O programa a seguir contém cenas fortes e inadequadas para menores de 16 anos. A gente vê, a gente ouve, a gente quer Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar Não entender e até censurar Quem tá de perto diz que apenas é Cultura, crença, tradição e fé A AIDS é uma doença infecto-contagiosa causada pelo HIV Vírus que compromete o sistema imunológico Desde que os primeiros casos se tornaram públicos no início dos anos 80 Estima-se que em torno de 36 milhões de pessoas morreram em decorrência da AIDS Mais de 30 anos se passaram E hoje cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo Vivem com AIDS ou HIV Destas, aproximadamente 718 mil estão no Brasil Em 86 foi quando eu nasci Nasci com o vírus e tô aqui Daqui a pouco eu faço 30 O Brasil acompanha os países de primeiro mundo no controle da epidemia E chegou a ser citado pela ONU como referência no tratamento da doença Porém, entre 2002 e 2012 O contágio cresceu entre jovens de 15 a 24 anos Eu tinha 17 para 18 anos no auge da minha adolescência Onde eu simplesmente achava que nada ia acontecer comigo E foi nesse momento que eu abri mão de camisinha, de preservativo e de qualquer outro tipo de cuidado Que eu pudesse ter Apesar da eficácia dos tratamentos atuais A rotina de quem é soropositivo não é nada fácil Os coquetéis chegam a combinar até 21 drogas E existe ainda a possibilidade de surgirem efeitos colaterais e sequelas de doenças oportunistas Eu soube da minha sorologia em 2000, 2001 fiquei totalmente cega O diagnóstico precoce e o tratamento podem garantir aos soropositivos uma boa qualidade de vida Mas ainda há uma grande barreira a ultrapassar O estigma e o preconceito que envolvem o modo como a doença é transmitida na maioria dos casos O sexo Isso é tabu São Paulo, capital No Brasil, os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados no início dos anos 80 Na época, eram poucas as informações sobre o vírus e sobre a doença Descobrir ser portador de AIDS era o mesmo que receber uma sentença de morte Depois que a pessoa desenvolvia a AIDS antes de haver a medicação antirretroviral Em média, a sobrevida era de seis meses No começo da epidemia, a maioria dos infectados era homossexual do sexo masculino Logo em seguida, o vírus se espalhou de forma intensa entre os usuários de droga injetável de ambos os sexos Então se no começo da epidemia entre mulheres eram as próprias mulheres se infectando por uso de droga Logo numa sequência, do meio para o fim da década de 80 e daí em diante não mudou mais Você começou a ter uma população heterossexual masculina que começou a ter HIV e começou a transmitir sexualmente para as mulheres Em 1983, foi diagnosticada a primeira brasileira contaminada pela AIDS Dois anos depois, foi registrada a primeira transmissão vertical Quando a mãe infectada passa o vírus para o filho Rosana nasceu com HIV em 1986 E como muitas outras crianças portadoras do vírus, ficou órfã e foi adotada Sobre a mãe biológica, ela sabe pouco Parece que ela foi presa, grávida, e aí a minha mãe ajudava ela Que era bem carente, né? Ela era usuária de droga e tal Aí meio que ficou combinado, assim, de quando eu nascer, dá, entendeu? A sorologia positiva de Rosana só foi descoberta quando ela tinha 7 anos de idade Eu fiquei muito doente, muita pneumonia Sarava de uma pneumonia, uma semana depois já estava com outra pneumonia E fazia tratamento particular, tomava um monte de injeção E ninguém, ninguém, nada curava Nada sarava Em média, entre uma pessoa pegar o HIV e começar a ter sinal, sintoma Ou seja, que o HIV destrua o seu sistema imunológico, a sua defesa, né? A ponto de ela poder passar a ter doenças que ela normalmente não teria Isso em média deva 8, 10 anos, né? Tem gente que vai mais rápido, gente que vai mais devagar Gente que pega o HIV e, de repente, nunca vai desenvolver AIDS Feito o diagnóstico, Rosana teve de lidar com duas fortes revelações de uma única vez A AIDS e a adoção Foi minha mãe que me contou Ela não teve coragem Porque tinha que falar da adoção E aí minha mãe não ia ter coragem de falar da adoção Aí quem me contou foi a pediatra Aí ela contou da doença, explicou como funcionava Aí eu perguntava, mas tem cura, né? Aí ela falava que ele falou que não Aí eu fiquei assustada Petrópolis, Rio de Janeiro O crescimento do contágio por via sexual entre jovens Tem preocupado os profissionais da saúde Em especial a infecção entre os homossexuais Cujo aumento foi de cerca de 48% entre 2002 e 2012 Hoje os homossexuais entre 15 e 24 anos representam 50% dos casos de AIDS O que significa que dois anos de vida sexual promoveu a infecção Que é chocante, tá? Porque eles começam com 16, 17 Aos 19 tem 7% infectado João é analista de mídias sociais no departamento de DST do Ministério da Saúde Aos 13 anos sabia que era homossexual Mas eu não queria aceitar, que eu acho que o primeiro problema é da aceitação Então eu pedi pra minha mãe pra que eu fosse um psicólogo Um psicólogo profissional Pra que eu pudesse entender o que estava acontecendo de fato Ela me perguntava algumas vezes se era porque eu era gay E eu não tinha muita coragem Porque faltava coragem pra responder Ele tinha 17 anos quando começou sua vida sexual E revelou sua homossexualidade para a família Quando eu comecei a minha vida sexual com homens Eu já entendia tudo sobre sexo e tudo sobre doenças sexualmente transmissíveis Na verdade, a minha primeira relação sexual foi com o preservativo Segunda, terceira e por assim diante Algumas foram, algumas foram sem Mas quando eu abri mão do preservativo foi algo muito consciente Formado em marketing digital João cursava pós-graduação quando foi fazer exames de rotina Para começar a treinar em uma academia de ginástica Ao entregar os resultados para o médico Veio a surpresa Aí ele falou Então, João, é o seguinte O seu exame deu positivo pra HIV E a gente vai precisar fazer um outro exame Que se chama Western Blot Pra poder pegar o resultado definitivo Na hora, eu acho que eu empalideci Eu devo ter ficado branco porque eu fiquei todo dormente Eu só pensava na minha mãe, no meu pai Como que eu ia contar pra eles isso, né Que eu cresci na década de 80 Eu lembro de Renato Russo morrendo Quando ele morreu eu tinha 15 anos Eu lembro muito bem disso Eu lembro do Cazuza morrendo Eu era mais jovem, mas eu lembro dele quando ele morreu Rio de Janeiro, capital O crescimento no número de pessoas infectadas Com mais de 60 anos no Brasil Também é preocupante De 2001 a 2012 O aumento foi de aproximadamente 157% O grande problema aqui é um grupo etário Que cresceu sem ter a camisinha Como um indicativo de prevenção de doença sexualmente transmissível Como, por exemplo, o HIV Apesar de ainda existirem mais casos entre os homens Do que entre as mulheres A diferença vem diminuindo consideravelmente Antigamente nós tínhamos um percentual de 10 homens pra uma mulher Isso mudou bastante Hoje nós temos dois homens pra uma mulher A mulher também faz parte disso Cida se formou no magistério e se tornou diretora de uma escola Não tinha 60 anos quando descobriu a AIDS Mas se enquadra na população de mulheres considerada vulnerável Ou seja, mulheres casadas ou em relações estáveis longas Que não se protegem Ela teve dois casamentos longos E um namoro de quatro anos Antes de descobrir que era soropositiva Eu sabia que tinha que usar preservativo E a partir do momento que eu deixei de usar o preservativo Eu fui corresponsável Eu não posso reclamar Eu assumi o risco Por não acreditar que estava vulnerável Por achar que o amor imuniza Por achar que quando você Olha, a aparência física É o mais importante E não é a realidade Já com sintomas da AIDS Cida passou dois anos indo a vários especialistas Sem sucesso no diagnóstico O cabelo caiu todo A pele cheia de erupções Eu estava meio esverdeada E o emagrecimento, assim, enorme Quando as suspeitas de doenças Como lúpus e febre reumática não se confirmaram A médica de sua cunhada sugeriu o exame de HIV Eu tinha tanta certeza que o resultado seria negativo Que eu fiz o teste Como é de praxe Cida foi chamada pelo laboratório Para confirmar o exame Nós é que não tínhamos nada a ver com HIV Porque aquela coisa do início da epidemia, né Que era HIV, era grupos de riscos Chamados, né Grupos de riscos, não sei o que, isso, aquilo Nós não pertenciamos a nenhum desses grupos, né E, no entanto, aconteceu E eu fiquei pensando Mas como eu posso ter HIV? Falavam que só teria HIV Quem tivesse vários parceiros Quem tivesse feito transfusão Quem usasse drogas Não era o meu caso Então por que que eu tinha que ter HIV? Por que que tinha dado positivo? Eu, no momento, não aceitei muito esse diagnóstico João soube que tinha HIV em um exame de rotina Na época, morava há cinco anos com seu namorado Que não tinha HIV O que o faz acreditar que ele contraiu o vírus Em uma relação anterior Ninguém te pergunta como é que você pegou diabetes A pessoa pergunta como é que você pegou AIDS Né, é uma pergunta extremamente deselegante Mas as pessoas ainda fazem Porque tem pessoas que não gostam Não me importa falar que foi com o sexo que eu peguei A maior parte das infecções são por transmissão sexual Né, de heterossexual, bissexual, homossexual, não importa Né, e falar de sexo sempre foi difícil Isso não está relacionado à promiscuidade Mas está relacionado àqueles indivíduos que fazem E têm relação sexual Todas as pessoas normais devem ter Mas que não se utilizaram do preservativo Antes de revelar ao mundo sobre sua sorologia João se muniu de informações sobre o vírus e a AIDS E foi contar para a mãe Foi um momento muito difícil para mim Foi o mais difícil da minha vida Eu acho muito mais difícil que contar para ela que eu era gay E na hora ela ficou de tática assim Parada assim, olhando para mim E... Ela falou para mim assim Que as pessoas não são culpadas pelo que têm Mas elas têm a responsabilidade De como elas vão viver com aquilo Então ela ia ficar destruída Se um dia ela ficasse sabendo Que eu não me cuidei Já envolvido com o tema e a militância voluntária João foi chamado para participar de uma campanha Para a prevenção contra HIV AIDS A oportunidade de trabalhar no departamento de DST AIDS Do Ministério da Saúde Veio na segunda campanha que eu fiz Todas as características A maioria delas se encaixava comigo Foi então que eu mandei meu currículo Então para eles, eles fizeram análise 20 dias, 30 dias depois Eu comecei a trabalhar em Brasília E eu me mudei do Rio de Janeiro de Petrópolis Onde eu morava Onde eu vivia Me mudei de Petrópolis para Brasília Para trabalhar com eles João ainda morava em Petrópolis Quando começou a namorar com André Que ele conhecia da época da faculdade E que não tem HIV Eu descobri que ele era soropositivo Cerca de um mês e meio Antes da gente começar a se envolver Eu sempre o paquerei pelas redes sociais E um belo dia eu mexendo no perfil dele Eu vi um vídeo de uma campanha que ele fez E nesse vídeo eu falava que eu descobri O soropositivo quando eu estava no meio de uma pós-graduação E mais detalhes E uma coisa que eu vi com isso Foi que realmente a AIDS não tem cara De imaginar uma pessoa bonita, bem saudável E imaginar que pode ter uma doença dessa E foi então que ele começou a procurar mais informações Mais detalhes para entender como que aquilo funcionava Se ele tinha condições psicológicas De encarar um relacionamento com uma pessoa que vivia com HIV No momento que o André falou da situação do João Eu fiquei muito preocupada Mas eles se gostam, eles se amam E a gente também que não tem, assim Acaba procurando saber mais sobre a doença E esses preconceitos que acontecem Vão acabando Porque no dia a dia, no convívio, essa coisa toda A gente vê que tudo isso é tabu A gente veio aqui a finalizar os acertos do casamento Finalizar quartos que a família vai ficar Os padrinhos vão ficar Gostei muito do lugar Esse lugar é maravilhoso, né? Foi uma escolha maravilhosa, eu achei Estou feliz com a história Rio de Janeiro, capital Estima-se que hoje no Brasil Existam cerca de 150 mil pessoas Que não sabem que tem o vírus HIV Cida demorou para descobrir que era soropositiva E quando soube, já tinha desenvolvido a AIDS A pessoa chega tarde Já chega doente E não dá tempo do remédio resgatar Então a primeira doença oportunista Ela é uma cegueira A primeira doença oportunista É a pneumonia pneumociste escarine De arrasar que mata e não dá tempo de resgatar com remédio O remédio precisa de tempo para fazer efeito Cida tinha se aposentado Cida tinha se aposentado como diretora de uma escola E estava começando a fazer trabalhos como guia de turismo Em uma das viagens, passou mal e foi internada Fiquei muito mal Fiquei no CTI E meu médico até falou para a minha família Bem, o que os médicos poderiam fazer Estava feito Agora ia depender realmente Da reação do organismo Com a melhora na saúde Cerca de quatro dias depois Cida ainda tinha que lidar com o fato de ter contraído o AIDS Eu comecei a ouvir dizer que eu tinha câncer Não sei o que E eu reuni meus irmãos Eu não tenho pai nem mãe E falei com eles Que eu não queria mentir Eu não ia dizer para ninguém que eu tinha câncer Porque eu tinha HIV Muitos, porém, preferem não revelar sobre a doença ou o HIV No início da epidemia Se falava que mulher que tinha AIDS Era profissional do sexo Era prostituta Então, este mito ainda existe Por isso é tão difícil Para as mulheres Para as donas de casa Para as mães Falarem que tem HIV Porque ainda se pensa Hum, como é que foi a vida dela Como é que é a vida dela E isso tudo faz com que as pessoas ainda escondam Um ano depois do diagnóstico positivo Cida ainda estava no processo de aceitação da AIDS Quando teve uma doença oportunista Provocada pelo citomegalovírus A doença é uma das causas mais comuns da perda de visão Entre portadores da AIDS Um ano ela ficou com um tratamento Mas realmente não recuperou mais a visão Então a gente teve duas operações dela Quando ela chegou com o diagnóstico do HIV Que ela conseguiu melhorar Mas eu vi ela cair muito Quando ela soube que ia ficar cega E eu realmente não acreditava que ficar cega Era tão difícil São Paulo, capital Vamos lá, Rosana Última consulta há três meses Está tudo bem? Tudo bem Deixa eu te tomar medicação? Não Nenhuma falha, nenhum dia Nada Está certo Rosana toma antirretrovirais há 20 anos Durante todo esse tempo Oscilou entre momentos de adesão E de abandono do tratamento Com uns 11 anos eu parei de usar Assim, né? Tomava às vezes um dia Mas a maioria das vezes eu não tomava Porque eu saía, usava droga Aí eu não tomava medicação Aí eu ficava doente, ficava internada Também alternou períodos em que frequentava a escola E outros que preferia ficar em casa Eu ouvia pessoas falarem que não queriam andar comigo Porque eu tinha AIDS Tal Ou falavam que eu tinha malária Cheguei a falar que era leucemia Que era câncer Porque eu estava sem cabelo, né? Entre as muitas doenças que teve na infância Estão tuberculose, meningite E uma infecção na pele que a deixou com feridas na cabeça Tinha um menino meu, sempre o mesmo menino Eu arrancava a minha toca Saia correndo E pra eu pegar a toca Onde que eu ia ficar escondida? Com a cabeça cheia de ferida Aí não dava pra ir pra escola Eu vou pra escola fazer isso comigo, né? Hoje não é um atestado de morte Mas é um atestado de vida dura E de medo de ser discriminado Porque isso ainda existe Então o acolhimento psicossocial é super importante Rosana passa em consulta médica com a infectologista Uma vez por mês E faz exames de sangue a cada seis meses Para acompanhar a carga viral e imunidade Último exame, 17 de dezembro Tá? Então vai colher A gente colhe geralmente a cada três, quatro meses Mês que vem Mês que vem a gente já pode colher E você volta pro retorno CD4 de 1146, ótimo Carga viral indetectável Tá tudo bem Ela também tem acompanhamento semanal de uma psicóloga Por minha família ser muito desestruturada Não ter vínculo Não ter amor mesmo, familiar assim Acho que isso foi um fator de eu não tomar o remédio De eu procurar amizades na rua Amigos e tal Amigos entre aspas Porque me ofereceram drogas e tal, né? E aí eu parei de tomar o remédio Por isso que eu também tenho ido na psicóloga Que eu gostaria de descobrir isso Pra que não aconteça mais também De eu talvez parar de tomar o remédio Só receita pro coquetel Sim, legal João Neto tem 31 anos E HIV há cerca de 11 O diagnóstico precoce foi fundamental Para a sua qualidade de vida Eu nunca tive nenhum sintoma de AIDS Por isso é que eu costumo dizer Que eu sou soropositivo Ou pessoa vivendo com HIV Eu não cheguei a viver com AIDS Porque eu não cheguei a ter a doença Não cheguei a ter nenhuma doença oportunista Nada disso João começou a tomar a medicação há um ano Cerca de 10 anos depois do diagnóstico positivo para HIV O que dava, vamos dizer, antigamente O start, o começo ou não É o nível do CD4 Que normalmente era em torno de mil Depois passamos pra 350 Depois passamos pra 500 Qual é o dado novo que se tem agora? Quem toma o medicamento Transmite menos o HIV Então começou-se a ter essa nova concepção do tratamento como prevenção O tratamento de João é feito parte em Petrópolis E parte em Brasília, onde ele mora Eu vou em médicos de 3 em 3 meses Eu faço um check-up de sanguíneo Sem contar também que eu faço o exame de carga viral Que faz a contagem de vírus no meu sangue E de CD4, que é da imunidade Que ele mede também O que tá alterado é só a TGP Pequena alteração Se você perguntar às pessoas que vivem com HIV Se elas escolheriam viver com HIV Ninguém escolheria Tá certo? Não é uma vida fácil E não significa imortalidade E a gente não vê mais as pessoas morrendo Eu não ando mais como andava Com um atestado de óbito no bolso Pra dar Porque era assim nos anos 80 Você não tem mais isso Mas as pessoas não sabem que 30% dos casos de AIDS morrem por ano São Paulo, capital Rosana nasceu com HIV E na infância teve várias doenças relacionadas à AIDS Ela perdeu a conta de quantas vezes foi internada Foi dessa mesma maneira que passou também pela adolescência No período, que já é difícil por si só Teve três namorados Então, eles sabiam da doença Aceitavam E aí tinha relação protegida E até cuidavam de mim Assim, ia comigo no médico Tudo Aí foi só esses três relacionamentos E o último foi o meu marido Rosana está casada há um ano e três meses Assim como ela Seu marido é soropositivo E foi infectado por transmissão vertical Quando a mãe infectada passa o vírus para o filho Aqui foi onde eu conheci meu marido Aí eu ficava nesse quarto 306 E ele ficava naquele de frente pelo elevador Aí a gente ficava conversando aqui no corredor O marido de Rosana não quis aparecer no tabu E assim como muitos soropositivos Prefere não revelar sua sorologia Mesmo para pessoas próximas Se de um lado é importante Que algumas pessoas ativistas Deem a cara, a tapa, né? Porque é dar a cara a tapa Você botar a cara na televisão Você pode ser identificado no momento seguinte Por alguém do seu emprego Que vai fofocar para os outros Se tem três ou quatro preconceituosos A sua vida vira um inferno Rio de Janeiro, capital No panorama mundial A AIDS é a quinta principal causa de morte em adultos Ainda que o número total de homens infectados Acima dos 60 anos Seja maior do que o de mulheres na mesma faixa etária Os especialistas as consideram Uma população vulnerável ao vírus Diferente do homem que diz assim Eu vou colocar ou não o preservativo A mulher, ela se sente muito milindrada Em algumas situações De pedir para o seu parceiro Muitas vezes até o seu próprio marido A usar o preservativo na relação Então esse desconforto faz com que ela diz Não, bobagem Imagina se ele fez alguma coisa Então ela aceita essa relação desprotegida E lá no fundo ela se sente angustiada Por não ter tido pulso de exigir Nós vamos a 710 metros de altitude Sida foi infectada em uma relação desprotegida E cerca de um ano depois do diagnóstico Começou a ficar cega em decorrência da AIDS Complicações na vista são comuns em quem tem AIDS E afetam entre 50 e 75% dos pacientes Eu fiquei um ano chorando com pena de mim Praticamente deitada chorando E quanto mais eu chorava com pena de mim Mais me afundava Foi nesse momento De tentar mudar Que eu procurei Um grupo de apoio Ao procurar ajuda Sida descobriu uma realidade Mais difícil do que a dela A gente vê muitas vezes a própria família abandonando Filhos abandonando Esses pacientes que acabam ficando no hospital E que saem do hospital E vão para instituições Organizações não governamentais Para serem albergados E eu tinha minhas famílias Meus amigos verdadeiros Estavam ali ao meu lado Então isso me deu forças realmente Para eu ajudar aquelas pessoas E não era porque eu era boazinha não Porque quanto mais eu falava para elas Que elas podiam melhorar Que elas iam vencer Não sei o que Eu ouvia aquilo também Então quanto mais eu falava Mais eu ouvia E acreditava no que eu estava falando E fui melhorando E realmente melhorei bastante Esse lado que nós estamos É o lado da zona norte E aqui vocês podem ver A ponte Rio-Literói Vocês podem ver o Maracanãon Aposentada Cida renovou a carteira Que a habilita a ser guia de turismo E começou a fazer um trabalho voluntário Tinha ainda tudo fresquinho Na minha cabeça Eu falei Nem eu posso utilizar isso aqui E fui utilizar Levando as pessoas Para passear Aquelas pessoas Que nunca tinham tido Oportunidade de conhecer O Rio de Janeiro Que é a cidade delas Eu tive oportunidade De levá-las Então eu comecei a fazer isso Foi nesse momento Eu acho Que a coisa foi melhorando Para mim Nesse lado aqui Que nós estamos vendo agora A zona sul Vocês poderão ver O Jockey Club O Pão de Açúcar E os bairros Da zona sul Que ficam aqui Desse lado Hoje Cida pensa em voltar A ser guia profissionalmente Para trabalhar com pessoas Com deficiência Principalmente Deficiência visual Que... Mostrando a eles Que é possível Viajar É possível fazer tudo Sem enxergar Por exemplo Quando eu fui A Paris Chegando lá No Louvre Eu pude colocar a mão Em algumas peças Fui privilegiada Porque outras pessoas Não podem Quando eu falei Para vocês Nós estamos a quantos metros De altitude mesmo? 700 700 e... 710 710 Ó, eu aprendi Isso Os avanços no tratamento Desde que a doença Se tornou pública Nos anos 80 Fizeram com que a AIDS Mudasse de enfermidade De alta mortalidade Para doença crônica Hoje existem Inclusive estudos internacionais Na Europa Apontando que Dependendo de quando Você começa o esquema Fazendo um manejo Adequado Da terapia antirretroviral A sobrevida Ou tempo de vida Da pessoa Pode equivaler Ao tempo de vida De qualquer pessoa Talvez ela vá morrer De outras coisas Por outro lado Não dá Para a partir disso Se banalizar A questão da AIDS Ou achar Ah, tem tratamento Está tudo bem Para não Quem vive com HIV AIDS E tem que tomar remédio Todo dia Sabe que não é simples Os medicamentos Têm efeitos colaterais O HIV continua lá também Além do uso De antirretrovirais O soropositivo Melhora a saúde Se tiver alimentação Saudável E praticar exercícios Hidrodinástica Era uma coisa Que eu tinha vontade De fazer desde criança Então como se eu Estivesse realizando O sonho agora Aí estou fazendo Estou gostando E essa é a qualidade de vida É a qualidade de vida É você não ficar focado Na doença Entendeu? É você ficar focado Na sua vida mesmo Eu tomei o remédio E agora eu vou para o trabalho Agora eu vou estudar Agora eu vou namorar Agora eu vou no cinema Eu tenho uma vida normal Rosana já trabalhou no fórum De ONG Zaits E mesmo sendo ativista Escolhe as pessoas Para quem vai revelar Sua sorologia Eu tenho medo De contar Porque eu estou com Outras pessoas Dentro da piscina E tem aquela história De que Má informação As pessoas não sabem Corretamente Como pega E como não pega E tem gente Que acha que vai pegar Na piscina O HIV pode ser transmitido Em relação sexual vaginal Anal e oral desprotegida Transfusão de sangue Uso compartilhado De seringa contaminada E instrumentos Que furam ou cortam Não esterilizados A mãe infectada Pode transmitir o vírus Para o filho Durante a gestação Parto Ou amamentação Rio de Janeiro Capital Muitos dos amigos de Sida Se distanciaram dela Quando souberam Que ela tinha AIDS E outras pessoas Que se afastaram De mim também Porque A partir do momento Que eu comecei A aparecer Na televisão Na revista No jornal Dizendo para as pessoas Se cuidarem Para não terem que aprender Na prática Esses amigos Ficaram preocupados Em serem vistas comigo Sida relaciona Esse afastamento A falta de informação Pois muita gente Ainda acredita Em mitos sobre a AIDS Como a quantidade De relações Quando eu comecei Em 2003 A frequentar O grupo De mulheres O movimento nacional De cidadãs positivas Aí eu comecei A descobrir Mulheres Meninas Que numa primeira relação Se infectaram Então falar Tem que ter muitas relações Não precisa Numa única relação Você pode se infectar Nos momentos de lazer Cida costuma sair Para dançar Com os amigos Miro e Naide Atualmente Ela não tem namorado Mas nas palestras Que dá Costuma falar Sobre o assunto Quando me perguntam Tratado este tema É um tema tabu Para controlar a epidemia Para lidar com as pessoas A gente tem que falar De um tema Que chama-se Sexo Por exemplo E quanto menos As pessoas se envolverem Neste tema Parece mais fácil Petrópolis Rio de Janeiro É ela mesmo João começou o tratamento Com antirretrovirais Depois que teve Um pequeno acidente E André ficou exposto Ao seu sangue Eu não tinha As características Da doença Para começar o tratamento Eu não tinha Imunidade baixa E não tinha Carga viral alta Mas eu era Um parceiro De uma pessoa Soronegativa E esse sangue Contaminado Podia ter contaminado ele Então ele acabou Tendo que fazer Um tratamento Que a gente chama De PEP Que é profilaxia Pós-exposição Na PEP Uma pessoa Que não tem o vírus Mas correu o risco De ter se infectado Usa os mesmos Medicamentos Que um soropositivo Toma Para evitar a infecção O tratamento Tem sido usado Com sucesso E dura 28 dias E foi bastante doloroso Para mim Sabe Eu tive que ficar internado Porque os remédios Deram muitas reações Entre a pessoa Entrar em contato Com HIV E a infecção Se estabelecer Demora em torno De três dias Entre o bichinho Andar para lá E para cá E conseguir de fato Chegar onde ele tem que chegar Então por isso Que você tem um tempinho Onde você pode Entrar e intervir Mas é rápido É bem rápido Então quanto mais Perto do momento Você fez sexo Rompeu a camisinha O ideal é começar Logo na sequência Os vírus do HIV São de diferentes cepas As duas principais cepas São o HIV1 Responsável pela maioria Das infecções E casos de AIDS E o HIV2 Mais frequente Nos países Ao norte da África Como os vírus agem No organismo De formas diversas O tratamento muda De pessoa para pessoa Meu esquema É só uma vez por dia E eu tomo Quatro comprimidos De uma vez Só que aí Eu acabo tendo Que tomar outros Comprimidos também Com efeitos colaterais Porque eu tenho Efeitos colaterais Dores de cabeça Eu tenho que tomar Um remédio para dor de cabeça Aí eu tenho Dores no estômago Eu tenho que tomar Um remédio para dor no estômago Normalmente Relações Soreodicordantes estáveis As pessoas sabem Uma sabe do estado Serológico da outra E é mais tranquilo Em tese É mais fácil Negociar Essa situação Tanto do uso Do preservativo Quanto do uso Dos antirretrovirais Agora Mesmo nesse tipo É importante a pessoa saber Por trás Pela frente Pelo lado Como é que é o risco Que é maior Esse sexo receptivo É sempre maior Do que o sexo insertivo Que é maior Do que o sexo oral O ideal seria Que garantisse O acesso à informação E o acesso Ao conjunto de meios De prevenção E cada pessoa Pudesse Dentro do seu Livre-arbítrio Tomar a melhor decisão Possível Buscando a prevenção Rosana é soropositiva Desde o nascimento Ela chegou a estudar Enfermagem e moda Mas sempre interrompeu Os estudos Por conta de doenças Oportunistas Há seis meses Completou um curso De cabeleireira E pretende atender Em domicílio Oi, Rô Quanta saudade Saudade de você Muito bem Mais cabelo É preciso, hein? Por hora Ela ganha a experiência Atendendo algumas clientes Eu aprendi As técnicas Eu tô pegando a prática Né? Só que Aí tem pouca cliente Ainda, né? Ela quer usar Seus novos conhecimentos No hospital Onde se trata Para isso Criou o Dia da Beleza Projeto no qual Vai passar Duas tardes por mês Cuidando do cabelo Dos pacientes internados Vai receber o médico De manhã Com o batanzinho Eu acho que vai ser Um bom trabalho Acho que vai Uma coisa da autoestima Da adesão ao tratamento É, porque quando sobra Eu posso contar A minha história Ah, olha que legal Que eu sou paciente também Eles vão se sentir Até mais seguros Ah, você também é paciente Rosana não gosta muito De se maquiar Sua vaidade está Nos cuidados Com o próprio cabelo Que ela gosta De arrumar E mudar de cor A lipodistrofia Um dos possíveis Efeitos colaterais Dos antirretrovirais Que altera a distribuição Da gordura De regiões do corpo Principalmente do rosto Não a incomoda Hoje eu me olhar No espelho Não atrapalha Até porque igual Viram as fotos Minhas e falar Que eu estou mais cheinha Fico feliz De ouvir isso, né Estar gordinha Para a minha saúde Não é defeita, né Petrópolis Rio de Janeiro Os convites Do meu casamento Que eu estou mandando Para a minha família Que mora longe João é ativista Pela igualdade De direitos E na luta Para a prevenção Da AIDS Tento fazer sempre Ajudar as pessoas Sempre no acolhimento Ou com informações Eu criei um grupo Chamado Rede Nacional De Pessoas Vivendo E Convivendo Com HIV e AIDS Onde eu incluí também Pessoas que convivem Com AIDS Nesse grupo É um grupo secreto Do Facebook Então só entra Quem conhece alguém Porque é assim Que a gente tem que fazer Para manter a privacidade Das pessoas Que estão ali dentro Que elas às vezes Eles não querem ser identificadas Não é fácil sofrer discriminação O tempo inteiro Então é um pouco Se proteger Para viver uma vida Sem ser identificada Pelo vírus Porque muita gente Reduz a pessoa Vivendo com HIV e AIDS A sua condição de saúde Assim como muitos preconceituosos Reduzem o homossexual Ou a homossexual A sua homossexualidade Quando os homossexuais São profissionais Mães Filhos Cidadãos que pagam imposto Por que eu tenho que ser reduzida A minha homossexualidade? Mulher era inferiorizada Então fazer o casamento de vocês Eu justamente ver Que não tem diferença Todo mundo é igual E assim A minha cerimônia Uma cerimônia Geral Não vai ter diferença Na cerimônia de vocês Com a cerimônia de heterossexual Tá Tá? Ai que bom Rio de Janeiro Capital Cida ficou cega Há 13 anos Em decorrência da AIDS E não existe A possibilidade Dela voltar a enxergar Negrau Negrau Retra A cegueira Me ajudou A enfrentar O meu HIV A cegueira Me ajudou A continuar Com a minha vida Aberta Clara Sem mentiras E se eu não tivesse ficado cega Eu estaria trabalhando Como a maioria das pessoas Escondendo de todo mundo Do HIV Procuro sempre Procuro sempre ter os cuidados Eu estou tentando eliminar E eu acho que saltar Vai ser pra mim Começam a vida sexual João faz parte João faz parte dos jovens Que se assumem perante a sociedade E ainda se dedica ao trabalho voluntário De informar sobre o HIV e AIDS Eu acredito Eu acredito que eu tenho a capacidade Eu acredito que eu tenho a capacidade de falar pras pessoas De uma maneira que elas consigam entender Compreender e ver Que viver com HIV é possível Não é normal Não é uma vida normal Como as pessoas costumam dizer Porque você tem que tomar remédios todos os dias Isso não é normal Você tem que encarar efeitos colaterais Isso não é normal Porém você pode viver com dignidade Com saúde Você pode ter um relacionamento com uma pessoa Que não vive com HIV E você pode ser muito feliz com isso Eu acho que ele é muito corajoso A sociedade que a gente tem não aceita Essa diversidade Então eu acho que ele é muito corajoso Eu digo que eu não sou militante de causa alguma Eu não gosto de estender bandeira nem nada Mas eu apoio Eu gosto dessa atitude dele Foi super bacana A juíza fez nós dois chorar Olha que boba E ela não falou nada demais Ela não falou nada demais A gente não voltou só queria que foi imaginar Que ela vai estar na nossa frente assim Sabe, na hora Meu Deus São Paulo, capital Pai, nós entramos na sua presença O tratamento de gestantes soropositivas Contribuiu para mudar o quadro Da transmissão vertical no Brasil A taxa, que era de 16% em 97 Caiu para cerca de 3% em 2009 Hoje, as chances de um bebê nascer Sem o vírus da mãe infectada São de 99% Queremos ter, lógico Por enquanto, só um Porque é eu que vou cuidar, né? E é o sonho É um sonho É um dos planos de Deus para a nossa vida A partir do momento que começou a ter o AZT Você começou a ter algumas estratégias Você começou a ver que dá o AZT para a mãe Enquanto ela estava grávida Baixava a carga viral E com isso você diminuía a chance da transmissão do HIV Eu quero ter uma família Porque na minha casa eu nunca tinha isso Eu comia no quarto Outro comia no quintal Outro comia lá Não tinha família A palavra família Acho que tem vários significados E essas características, né? E essas características Minha família não tinha De chegar e falar bom dia Ai, tchau Boa tarde Bom trabalho Eu penso em ter família, né? E gerar uma família sem preconceito Sem muros Sem, né? Tudo claro, tudo esclarecido Rio de Janeiro, capital Tudo aqui ao nosso redor É maravilhoso Só a natureza Nós estamos à rampa à nossa frente Aquela inclinação que eu te falei E está tudo perfeito para a nossa decolagem Entre as experiências que Sida teve Depois de perder a visão Estão mergulho em profundidade com cilindro E o retorno a uma praia de nudismo Que conheceu quando ainda enxergava Enxergava Fiquei olhando tudo Achei horrível Não tive coragem de tirar roupa E o ano passado Fui lá em Tambaba Tirei a roupa Nadei pelada Achei maravilhoso E ainda falei que fiquei de prejuízo, né? Porque todo mundo me viu pelado E eu não vi ninguém pelado Vamos colocar essa cadeirinha Se chama selete Entendeu? Você vai ficar super confortável Eu vou ajustá-la toda em você Cida acredita que falar da experiência ajuda a diminuir o preconceito e o medo Eu fiz o que todo mundo faz Amei Acreditei Confiei E transei sem preservativo Então eu preciso dizer para as pessoas Que elas podem fazer tudo isso Amar Transar Mas tem que ter os cuidados que eu não tive Ninguém precisa aprender na prática como eu tive que aprender Vamos na fita Um, dois, três Vamos lá andando Muito forte, já Uuuuh Viva Beleza Fua Viva 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 Olá Embora Viva Quais Viva 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri